Música Vai boy, perdeu, perdeu, desce da moto, desce Meu coração tá mil, velho, meu coração tá mil Só espera, ele falou que ele já tá com o meu dinheiro ali, ele vai tá pagando Fala aí manos, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa série GTA Vida do Crime Galera, é o seguinte, no último episódio aí a gente teve que fazer aí O nosso primeiro assalto aí, beleza? Pro gordão Pra quem não conhece o gordão, ele é um mecânico aí, parceiro nosso aí Como eu tô desempregado aí, eu tive que fazer um assalto aí Meu primeiro assalto, roubei uma moto pra ele aí, beleza? Já consegui pagar aqui a prestação do meu carro aqui Que eu falei pra vocês que eu tava precisando pagar a prestação do meu carro E galera, olha isso daqui, cara Eu paguei a prestação do meu carro Alguns quarteirões depois, um idiota de moto acabou batendo no meu carro, cara Acabou batendo no meu carro E eu acabei aí me ferrando, o cara acabou destruindo aí O vidro aqui, ó, o vidro da frente do meu carro Olha isso daqui, meu parabris aqui Acabou sendo destruído e vocês não vão adivinhar Tô precisando de dinheiro de novo aí Eu dei uma ligada pro gordão aí O gordão falou aí que tá precisando de um corre nosso aí, tá ligado? Vai tá cobrando um cara ali de uma lojinha de conveniência O cara parece que tá devendo o gordão O gordão mandou nós cobrar ele lá Que dependendo se o cara pagar nós ou não Vai levar a moeda e o gordão vai dar uma porcentagem pra nós, tá ligado? Vamos esperar aqui o semáforo abrir aqui, ó De quem vir aqui pode ir, pode acelerar, né? Fecha ou não, rapaz? Fecha ou não? Esses semáforos aqui são tudo demorados nessa cidade, galera E é o seguinte, como eu tava falando pra vocês aí, tá ligado? Vou ter que ir lá cobrar esse rapaz aí Essa vida do crime aí, ó Uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde, uma hora a gente cai Mas por enquanto a gente só tá ganhando aí Vamos ver se tudo vai dar certo aí E cara, olha isso daqui, velho Semáforo aqui demorando Vamos, rapaz Vamos, rapaz Vamos, vamos, vamos Isso aí, ó Aê, rapaz, valeu Passar o tiozinho aqui, ó Tá de boa, tá verde Galera, tamo chegando aqui na lojinha de conveniência do cara A gente espera aí dar tudo certinho, né? Deixa eu virar aqui, ó Quem entra aqui pode virar, né? Beleza Vamos dar a seta aqui Tá de boa, tranquilo Aqui, ó O cara ali, a lojinha do cara é ali do lado ali A gente já vai tá parando o nosso carro aqui Vamos ficar espertinho aqui Vamos, semáforo Abre aí, rapaz Abre aí Ó a loirona ali no semáforo, ó O loireno é gostoso naquela loira ali Carinha de boa ali Tranquilo Vamos, tio Abriu, abriu pra nós na espisa, fi Ó, ficou verde na espisa Parar o nosso carro aqui, ó Deixa eu parar o carro aqui, tá de boa Tranquilo Vamos lá conversar lá com o cara ali Vamos lá falar com ele lá Tomar um cigarrinho aqui pra nós ficar na calma, né? Tá tranquilo Só vamos Cadê? E aí, hello caramba, mano E aí, japonês Por que que você não tá querendo não pagar o gordão, tiozão? O que que tá acontecendo, rapaz? Fala com nós aí Tá tirando, tio? Dá tudo a moeda, vai Passa o dinheiro Passa o dinheiro Passa o dinheiro Você vai aprender como é que você não paga o gordão, fião Dá o dinheiro Dá o dinheiro, rapaz Dá o dinheiro, fião Dá o dinheiro Dá tudo, vai Tudo estiver no caixa aí Dá o dinheiro, rapaz Anda, 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 anda Vai, tio Põe tudo aí na sacolinha Vai, fião Vai, vai, vai Tá tirando, rapaz Polícia, polícia, polícia Que isso, que isso, que isso, que isso? Levanta a mão, vagabundo Eu tenho refém Eu tenho refém Levanta a mão, caralho, tio Eu tenho refém Mão no chão, caralho Sai daqui, sai daqui Senão eu vou matar o refém Calma, calma, vagabundo Sai daqui Calma o caralho, tio Calma o caralho, fião Calma o caralho, calma o caralho, tio Sai daqui, fião Sai daqui Você é louco, mano Você é louco, fião Ô, louco, tio Pedido de reforço Acelera, acelera Pisa, 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 pisa Pô, essa Que isso, quem é você, fião Eu sou preso, viado Que que você fez pra você cair, mano Que que você fez pra você cair, tio Tava fazendo uns 5x7 Tava fazendo uns 5x7 Você é louco, rapaz Não, mano Eu vou dar fuga nesses bicos aqui Nós já vamos trocar uma ideia já, fião Que que aconteceu aí, pô Tava roubando a lojinha ali, tá ligado Tava roubando a lojinha Chegou esse policial aí Chegou esse polícia aí, ó Já querendo enquadrar nós ali, tá ligado Tô tentando dar fuga aqui Vou tirar a sirena aqui Porque senão os bicos vão vir na nossa Cola Tentar despistar eles aqui Pode crer, mano Eu tenho um lugarzinho escondidinho ali pra nós Vamos ver se eu consigo despistar eles ali No túnel ali, cara Eu quero ver eles entrarem ali Pode crer, mano, cuidado pra não bater, velho De boa, mano Dá nada nessa carroça aqui Nem é nossa, mano Entra aqui na contramão mesmo, tá ligado Você é da onde? Você é da onde? Ah, mano Eu sou ali da zona sul, tio E o C, rapaz? Eu sou da zona norte, velho Tá ligado, mano Eu vou me esconder aqui, rapaz Vamos ficar aqui na encôia Aqui, nós já até abandono o carro Aqui, nós explode o carro, tá ligado? Senão vai ficar digitais Nossa, aqui, ó Os caras da perícia vão acabar encontrando nós, tá ligado? Eu ando de skate aqui com os moleque da rua, cara Ô, louco, mano E do nada aí, você de skate aí, você perdeu, cara? É, velho Tava aqui, né? Você é louco, mano Aí, vamos ter que ir Vamos ter que ir Como é que você chama, parça? Ô, me chama o Ícaro aí Pode ir pra, mano Meu nome é Alisson Aí, tio Vamos ter que desovar esse carro aqui, tá ligado? Vamos botar fogo nele aí, mano Colocar fogo nesse carro aqui, ó Colocar fogo aqui, mano Pra nós queimar esse carro aqui Porque senão os caras vão achar nós aqui Tá cheio de digitais já Ainda mais que eu paguei Matei um polícia, mano Apaguei o polícia Agora o negócio vai ficar Vai ficar ruim pro nosso lado, tio Ô, velho Você tá mal, hein, mano? Você vai tomar um bocado de processo aí no rabo Colocar fogo no carro aqui Queima, viatura Queima Deixa essa viatura queimar aí Aí, mano Passa seu contatinho pra nós aí depois Pra fazer algum corre junto aí também Se você quiser, parça Pode crer, mano Pode crer, mano Me soltou aí, mano Eu tava indo pro presídio, velho Ô, louco, mano Tá ligado aqui lá pro interior ali Do país aqui, mano Tava me levantar Pode ir pra, mano Liberdade cantou, tio Liberdade cantou pra nós, mano Aí, seguinte Tem um lugarzinho aqui, mano É só nós seguir reto aqui Que nós já vai tá saindo aqui Vamos embora daqui, ó Porque a explosão ali vai fazer fumaça E os bicos vão acabar vendo nós, mano Vamos sair fora daqui, ó Vamos sair voados daqui, tio Cola comigo aqui, mano Vamos lá Você é louco, mano, Icaro Você é louco, velho Você é louco, tio Mano, não correu pra caralho, mano Deixa eu guardar essa arma aqui, tio Correu muito, irmão Não correu pra caralho, velho Não aguente mais não, velho Você é louco, mano Liberdade, moleque Liberdade, irmão Você é louco, mano Olha isso daqui, velho Já tava cansado de andar Dentro desse túnel, rapaz Aí, mano Seguinte Qualquer hora aí Nós se tromba de novo aí, parceiro Pode crer então, mano Demorou então, mano Eu te ligo aí pra nós fazer Te ligo aí pra nós fazer uns corre aí Eu moro aqui perto aqui, mano Eu moro ali pro lado da zona sul Eu moro ali, demorou Groove Street por ali? É, por ali, mano Aquela quebrada ali, demorou Tô ligado então Pode pôr então, mãe Pode pôr Demorou, é nóis, mano Falou aí, demorou Falou, é nóis Vou continuar correndo aqui Falou Falou, mano Falou, mano